Música Importa-te de desligar isso? Eu odeio música! Não estamos a tocar música? Quando estás em baixo e triste Espalha-los à tua volta Tens de mudar de atitude E navegar num arco-íris Quando o mundo te diz não Não partas sempre triste ou não Patos calcanhares, vai 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 E dança num arco-íris O que raio foi isto? Quando o mundo te diz não Não percas tempo triste ou não Patos calcanhares, vai 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 E dança num arco-íris